Fala rapaziada, beleza? Você meu amigo, minha amiga, que acompanha o nosso canal, estamos no nono episódio. São 13 da nossa primeira temporada, agora é sério. Pé de pano, eu, alemão da produção, a família Mago do Drink, quer saber da sua opinião. Vocês estão curtindo? Estão gostando dos drinks? Fala pra gente, vai ser importante pra gente melhorar. Tô esperando vocês, hein? Então, hoje a receita é um pêssego com champanhe. Nome estranho, né? Pêssego com champanhe. Vamos mudar esse nome, galera. Vamos mandar um pêsseguinho delícia. E antes de mais nada, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, dá uma chegadinha no nosso Instagram, Mande suas sugestões e bora animar essa festa. Cortou a direção? E aí, alemão? Pô, aquela conversa de ontem lá, hein? Que lá é verdade mesmo? Meu, deixa eu te contar uma coisa. Cara, sinistro, sinistro. Estava tomando banho ontem ontem. Muito estranho. Vi um vulto com uma faca na mão. Não dava pra ver quem era, meu. É. Cara, parecia o pé de pano. Mas acho que não era, não. Mas sinistro, fico todo arrepiado, meu irmão, só de lembrar. Esquisito pra caramba. Nossos ingredientes já estão aqui. Meia lata de pêssego em calda. Eu tirei a calda, hein? Deixei umas três colherzinhas só pra dar aquele gosto. Meia lata de leite condensado. Uma garrafa de champanhe. Aquela do mercadinho mesmo. Se tiver com dificuldade de achar, é só ir no sábado de manhã em qualquer encruzilhada que você vai ter. Isso aqui lá, com certeza. E meia forma de gelo. Bora misturar tudo isso? Vai ficar da hora com o nosso pêsseguinho delícia. Bora pro preparo. Esse, a mulherada vai pirar. Então vamos lá, galera. Pêssego em caldas. O leite condensado. Fiz isso aqui numa festa. A mulherada adorou. Vamos lá, garrafa do espante. Vem a forminha de gelo. Agora é bater e correr pro abraço. Isso aí, galera. Pé de pano, tá na área, meu camarada. Aí, pessoal. Olha a cremosidade do negócio. Pé de pano? Não tem pra ninguém, hein? Pé de pano? Experimenta essa, meu amigo. Pé de pano, tá estranho. Pé de pano? Era você? Então, galera, é o seguinte. Se você curtiu, dá um like no vídeo. Se inscreva no canal. Mande suas sugestões. Vai lá no nosso Instagram. E lembra, se beber, não dirija. Abraço, galera. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau.